Oi, gente! Finalmente chegamos ao mês de outubro, ou já chegamos ao mês de outubro. Isso quer dizer que chegamos no mês de Preptober e estamos nos aproximando do NanoRemo. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dessas duas datas aqui pra vocês, né? Desses dois momentos no mundo da escrita pra vocês. Explicar também como que você pode fazer pra se preparar pra eles. E aí, que tal um café? Hoje é chá. Hoje é chá, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath e hoje a gente vai falar um pouco sobre NanoRemo e Preptober. Mas o que são essas coisas, essas palavras internacionais? NanoRemo quer dizer National Novel Writing Month. Ou Mês Nacional de Escrever um Romance, né? Romance, não romance romântico. Romance livro, gente. Um livro grande, né? Tudo isso foi criado para que os escritores se unissem ali e escrevessem 50 mil palavras ou mais, né? Pelo menos 50 mil palavras em um mês, que seria o mês de novembro. E não é pra todo mundo escrever junto. É só pra gente ter essa companhia, né? Não tá ali se sentindo sozinho na hora de escrever. Então, eu sei que você, que se estiver fazendo NanoRemo, vai estar escrevendo e vai estar passando por dificuldades, como eu. Vai estar passando por um momento de criatividade, como eu, né? É justamente pra gente ter essa energia de ter um monte de gente escrevendo ao mesmo tempo e alcançar no fim do mês de novembro as 50 mil palavras, no mínimo. Isso seria o NanoRemo. Mas aqui no mês de outubro, eu quero dar ênfase ao Preptober. Preptober é a preparação em outubro, né? Que é o mês que vai ser usado pra gente organizar o que será escrito nessas 50 mil palavras em novembro. Muita gente não faz esse Preptober, né? Vai direto para a escrita em novembro das 50 mil palavras e deixa Deus dará. Mas eu acho que é muito positivo você fazer essa época de preparação. E eu vou dar dicas nesse vídeo justamente pra você fazer essa época de preparação e conseguir, né, essa meta de 50 mil palavras em novembro. A primeira dica que eu tenho pra te dar é que você organize a sua meta de escrita diária de acordo com a sua rotina. Porque 50 mil palavras, se a gente dividir por 30 dias, né, que são os dias que tem em novembro, daria em torno de 1.666 palavras por dia. Mas a gente sabe que não é possível da gente escrever todo dia, muitas vezes. Então, vamos supor que você só vai escrever nos dias úteis. Lembrando que em novembro a gente tem dois feriados, né, no dia 2 e no dia 15. Então, a gente conta, vai, 20 dias úteis em novembro. E isso daí é pra você escrever 2.500 palavras por dia. Essa seria a sua meta. Então, você tem que pegar a sua rotina, ver se você vai querer trabalhar os fins de semana e nos feriados, né, nessa sua escrita. Você vai ter que ver e adaptar isso ao número de palavras que você teria que escrever por dia. Eu acho que esse é o primeiro passo que você tem que fazer nesse Reptober, né, nessa preparação. já pra se preparar mesmo psicologicamente, avisar às vezes familiares, avisar as pessoas que moram com você que, por exemplo, lá no feriado do dia 2 eu não vou passar passeando com vocês, sabe? No feriado do dia 2 eu vou passar escrevendo. É realmente preparar tudo ao seu entorno para que a partir do dia 1º de novembro você consiga bater as suas metas diárias de escrita. Eu acho que uma coisa que pode te ajudar muito a bater essas metas e até te ajudar, né, psicologicamente nisso mesmo em, ah, atingir 10 mil palavras, atingir 20 mil palavras, né, até chegar a 50 mil palavras que é a meta de novembro, é você colocar algumas recompensas no final. Então, por exemplo, ah, quando eu atingir 10 mil palavras eu posso sair pra jantar e ir naquele restaurante que eu sempre quis ir na minha cidade, que eu nunca fui, né, ou quando eu atingir as 50 mil palavras eu vou fazer x coisa, né, porque isso te dá uma energia a mais pra conseguir atingir essa meta que é uma grande meta pra se fazer em um mês, gente, é escrever um livro em um mês, né, essa é a questão do nanoreal. Então, a gente precisa dessa preparação e nessa preparação você pode colocar essas pequenas recompensas aí. Outra coisa que você pode fazer durante esse mês de outubro é se bombardear de referências. Leia livros do mesmo gênero do que você vai escrever, assista filmes que tenham a ver com os personagens e com os conflitos que tem no seu livro, né, que você quer que tenha no seu livro. Escute músicas que façam essa inspiração surgir, né, se bombardeia mesmo, porque assim você já vai entrar nesse clima pra que no mês seguinte você esteja pronto pra botar as suas ideias no papel. E se você tá gostando desse vídeo e dessas dicas de preparação para o nanoreal, já deixa o seu like aqui no canal e se você gosta de escrever, gosta desse mundo das narrativas, já deixa a inscrição aqui no Que Tá O Café também. Vem tomar mais cafezinhos comigo. E agora algumas dicas mais práticas mesmo, né, gente, que tem um monte de dicas dessas práticas aqui no canal. Eu vou deixar linkada a playlist cheia de dicas práticas pra escrita, porque é lá que você vai achar o ouro para se preparar mesmo assim para o mês de outubro, para o preptober. Você pode fazer juntos vídeos comigo e tal, que é, por exemplo, criar escaleta. O momento da escaleta não vai ser o momento lá no Nanoreal, não vai ser em novembro. Dia 1º de novembro eu criei a escaleta. Não, dia 1º de novembro você já vai estar começando a escrever o seu primeiro rascunho. A escaleta, a sinopse, todas essas questões mais técnicas, ficha de personagem, tudo isso você tem que criar em outubro. Para que em novembro você já comece a escrever e você possa visitar essas outras coisas, né, esses outros documentos, esses outros materiais, para te ajudar a colocar essa prosa aí, essas palavras, né, essa página em branco. Então, também, se você gosta de criar uma playlist, né, criar um aesthetic lá no Pinterest para o seu livro, outubro é o mês para você fazer isso. Criar os seus perfis de personagens. Às vezes você está escrevendo uma fantasia, precisa criar um universo, né, criar uma planilha para esse universo. E, é claro, né, meu último direcionamento para vocês para outubro. Mas eu acho que é o mais importante, é o que vai fazer você estar em conjunto com milhares de escritores no mundo inteiro, é criar ou atualizar o seu perfil lá no site do NonoRemo, né, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá criar o seu perfil, porque nele você vai conseguir colocar quantas palavras diárias você fez no desafio, vai conseguir se conectar com outros perfis. Então, é realmente uma rede social para escritores que estão participando desse desafio de 50 mil palavras em novembro. Não conseguiu as 50 mil palavras? Chegou dia 30 de novembro, ainda faltam 10 mil palavras. Não vai se forçar para escrever isso, né? Lembra que é um desafio para que você escreva e você vai conseguir os 40 mil palavras, cara. Isso é muito, isso é muita coisa. Não se cobre, não se coloca essa pressão. Então, chegou no meio de novembro, você fala, não consigo mais, não quero, tudo bem, desistir também, tá? Não, não se coloca essa pressão também de que não pode desistir. Você pode desistir, ninguém tá... Você não vai ser pago para isso, né, gente? Ninguém, você não assinou um contrato com ninguém por causa do NonoRemo. Outra coisa, você não está escrevendo o seu livro, não é a versão final, né? O que eu sempre falo aqui, o primeiro rascunho, ele é uma coisa que você escreveu. Você só vai ver o seu livro mesmo, ser lapidado, você só vai conseguir ler realmente a história que você quer ler depois das suas revisões, das reescritas. Então, o importante é que você tenha esse primeiro rascunho em mãos. Depois que ele vai se formar, né, tomando forma, e essa é a parte mais gostosa, gente, revisar. Então, coloca o que vier na sua cabeça nesse primeiro rascunho, que depois eu te prometo que vai melhorar. E avisar vocês que eu não vou participar, nem desse Proctober, nem desse NonoRemo, porque em novembro vai ser o lançamento do meu novo livro. E momentos de lançamento de livro, para mim, são assim, catastrófico. É um caos na minha vida, lançamento. Eu fico muito ansiosa, eu só consigo pensar nesse lançamento. Então, esse NonoRemo 2023, não estarei participando. Mas eu quero saber de vocês, se vocês forem participar, deixa aqui nos comentários. Vai falando comigo lá no Instagram. Quero muito saber como que está indo para vocês, como que está sendo esse desafio, tá? Mesmo eu não participando. Quero que vocês contem para mim. E se você está vendo esse vídeo, ficou animado para participar do Proctober do NonoRemo, mas não faz ideia de que história que você quer escrever, assim, não tem a mínima ideia de onde começar, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui para você assistir agora, de próximo, que é um vídeo que eu falo sobre brainstorming, que é onde você vai arranjar uma ideia, eu tenho certeza. Então, já clica aqui e a gente se vê por lá. Até a próxima.